Edgar viajou pra praia que a gente ia comemorar nosso aniversário de namoro e você acha que ele tá sozinho? Como? Você sabe que ele foi viajar? Ele postou no Instagram. Alice, por que você ainda segue ele no Instagram? Ele fica lindo, todo queimado de sol. Com essa pele que eu nunca soube que é acne. Sério? Que você nunca desconfiou que ele fosse gay? Você sabia? Saber eu não sabia. Eu nunca quis ser heteronormativa, sabe Lola? Mas quando a gente transava, ele pedia pra eu colocar minha mão por baixo e girar o meu dedo de uma forma... Alice, o desabafo não precisa ser detalhado. O que foi que eu fiz de errado? Nasceu sem algo entre as pernas. Brindemos a isso. Não quero não. Obrigada. E aí o que foi? Tá grávida? Você tá grávida? Lola, você tá grávida? Você... Por isso que você não bebe mais com a gente? Por isso que você foi no estúdio me procurar pra me contar que tá grávida? Você tá grávida! Lola, você tá grávida! Eu sei, eu sei. Não precisa ficar repetindo não, Alice. Como é que isso aconteceu? Sério? Por isso você se demitiu. Porque você tá grávida do Ricardo, que é o seu chefe. Que você tem um caso. O chefe que eu tinha um caso. Se eu tô me sentindo no episódio de uma série... O que que você vai fazer? Ricardo me sugeriu tirar. O que você quer fazer? Eu mandei ele a merda e me demiti. Certo. Mas sem emprego, sem dinheiro... Ter filho é caro, né? Tem exame, pré-natal. E eu nem sei como eu vou fazer com o aluguel desse mês. Não se preocupa, a gente dá um jeito. De quanto tempo que você tá? Dez semanas. Deixa eu te mostrar uma coisa. Esses dias eu fiz uma ultrassom transvaginal que é a única que a gente pode fazer antes das doze semanas. Não é lindo? É, Lula. Você não tá vendo nada, né? Não. É esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho eu tenho muita sorte de te ter como mãe. O que foi? Eu tô com medo. De quê? De ser mãe solo. Não, você não tá sozinha. As meninas vão pirar quando ficarem sabendo. Você acha que a Nicole vai ficar muito triste? Por quê? Por causa do Jonas, do aborto. A Nicole é sofrida, mas tem um coração de ouro. Acho que você é mãe, então. Vai. E eu vou ser tia. E a Adriana vai ensinar sua filha a falar palavrão. Muito obrigada, viu? E desculpa atrapalhar seu desabafo. Bebê ganha de traição de ex-gay. E você é minha preferida, Lula. E a Graziella, a Adriana, a Nicole. Todos. Obrigada. Boa tarde. 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 Legenda Adriana Zanotto